Havia um tempo em que eu vivia O sentimento quase confundi Havia um medo e a timidei Tô do lado que você nunca viu E agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim, era o começo O meu desejo se perdeu de mim E agora eu ando morrendo tanto Procurando aquele novo lugar E aquela festa que me resta Encontrar alguém legal pra ficar E agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim, era o começo E o meu desejo se perdeu de mim E agora eu vejo aquele beijo E agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim, era o começo O meu desejo se perdeu de mim E agora eu vejo aquele beijo Era o mesmo fim, era o começo O meu desejo se perdeu de mim E agora eu vejo aquele beijo E agora eu vejo aquele beijo Mas eu vejo que teve um novo 750,000